O efeito dos raios solares nos olhos, geralmente, são notados ao longo do tempo, quando já existe um problema. A exposição facilita, por exemplo, o desenvolvimento da catarata. E pensando na saúde dos nossos olhos, fomos até a praia central de Balneário Camboriú, né? Bem aqui do ladinho de Itajaí, para saber se as pessoas estão se protegendo. Quando a gente fala de sol, calor, verão e proteção, o que vem à sua mente? Gente, guarda-sol, chapéu, protetor solar, mas esse aqui é um aliado muito importante que você não pode esquecer. E na hora de escolher os seus óculos de sol, o que você leva em consideração? Na hora de comprar a marca. Dá uma olhadinha na lente, se tem proteção? Eu confio na marca. Se é uma marca boa, deve ter proteção, né? Em loja de confiança minha, né? E o senhor acha que o óculos de sol traz o que de conforto quando o senhor está no sol? No meu caso, que eu tenho os olhos claros, daí é quase a claridade da areia me prejudica bastante. E a partir de agora, você não vai ter mais dúvidas na hora de escolher os seus óculos de sol. Porque ao Ver Mais, convidou o Igor, que é optometrista e vai ajudar a gente nessa missão. Tudo bem? Seja bem-vindo. E o que a gente deve pensar primeiro na hora dessa escolha? Tudo ótimo, Flavinho. Obrigado. Boa tarde a todos. Olha só, geralmente a gente procura ver a estética dos óculos. Esse geralmente é o primeiro princípio. Mas na verdade não deveria ser. Porque a gente deve se perguntar quanto o óculos de sol vai me proteger. Ou por quanto tempo. Então agora a gente começa a entrar num padrão que é tão importante quanto aqueles que evitam as doenças como catarata, como câncer na córnea, pterígio. Aquela carninha no olho que a gente tem às vezes. Então, formação por esse período dos reflexos do sol. E agora nós temos uma intensidade tão alta dos raios ultravioleta. O VA, o VB e até o VC que não chegava na terra. Que causa tantos danos. Então, a maior necessidade agora de uma proteção maior. Então agora a gente vai dar uma fiscalizada no pessoal, no turista, no morador de Balneário de Itajaí que está aqui curtindo a praia. Vamos lá? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu é Cristiane. Tudo bem? Está protegida? Está com óculos de sol? O que você leva em consideração na hora da compra? O fator, né? Da proteção. Para ela, como ela é muito branquinha, minha filha tem que ser sempre 50 ou acima disso, né? Para poder proteger mesmo, né? Sempre que você sai para trazer a garotada assim para a praia, você usa os óculos de sol? Sim, principalmente para a Helena, que tem olhos claros, né? E o olho claro, a claridade machuca muito ela. Então, ela sempre usa óculos escuros para ela. Igor, o olho claro, ele é mais sensível mesmo? Com certeza. Na verdade, quem tem o olho claro, geralmente já tem uma tendência maior a ter a sensibilidade à luz ou já vem com essa fotofobia. Então, a claridade, os reflexos de luz, eles penetram com uma maior facilidade. Tem mais uma família aqui? Alguns estão usando os óculos de sol, outros não. E o que chamou a atenção é que esse casal, por exemplo, ele está na sombra. E ela também. E eles continuam com os óculos. Tem que manter mesmo na sombra? Do mesmo jeito. A gente vê, olha, sombra aqui e ali já tem sol. Então, no sol, as pessoas costumam usar os óculos de sol. Na sombra, tiram. Mas não, nós temos a incidência de reflexos, de raios ultravioleta, do mesmo jeito. Você tem o hábito de utilizar sempre o solar? É, eu já tenho o hábito de utilizar sempre. Inclusive, no inverno, a gente usa o óculos justamente para a proteção dos raios ultravioletas para os olhos. A gente já tem o hábito de usar sempre. E o que você leva em consideração na hora de escolher? Na hora de escolher, realmente, a lente, né? Ela tem que ser bem escolhida justamente para a proteção, né? Muita gente procura o óculos por estética. A gente procura pela estética também, mas mais pela proteção dos olhos, né? Para o cuidado dos olhos. Eu estou vendo aqui na praia, vem Igor, uma pessoa conhecida de vocês. A nossa repórter, Pamela. Olha aqui, está querendo fugir da gente. Olha só, já vai passar aqui pela nossa fiscalização. Vem para cá, Igor. Está de óculos de sol, está de proteção. O que você levou em consideração na hora da compra? Principalmente a proteção da lente, né, Flávia? Porque principalmente eu que tenho o serotocone no olho, tenho que ter um cuidado redobrado, principalmente nessa época do ano, por conta do sol. Ainda mais eu que amo praia. É uma lente mais clara, dá pra perceber, não é? Mas ela tem 400 nanômetros de proteção, 100% proteção ultravioleta, UVA, UVB e já UVC, então ele tem toda a proteção. E mais claro, óbvio, porque ela deve estar com os amigos, então ela pode conversar com as pessoas sem precisar tirar os óculos. Não é falta de estética conversar com as pessoas com uma lente degradê, como essa rosa que você usa, como essa que eu estou usando. Então ela é mais apropriada pra esses eventos. E, felizmente ou infelizmente, às vezes a gente tem que se deixar levar pela marca dos óculos, porque não dá pra comprar qualquer coisa. Esse óculos, essa lente, quando ela é fabricada, é injetada na massa a proteção dela. Ela pode usar e daqui a 10 ou 20 anos ela vai ter a lente com a mesma integridade. Outra 10, agora é só curtir a praia. Com certeza, protegida eu estou. E de folga, gente, de folga. Só na segunda agora. Pode curtir o verão, pode curtir o calor, mas tem que se proteger. Tchau. Tchau.